Tem muitas pessoas que já se foram, mas é sempre bom dar uma relembrada como antigamente. Relembrando as pessoas de antigamente, os amigos de antigamente, jogavam bola com a gente. Pessoas que hoje não se encontram mais aqui. Já não contam mais aqui. É bastante legal mesmo dar uma relembrada. Às vezes é até um pouco emocionante, como tem pessoas que viviam com a gente e hoje não se encontra mais. É um pouco meio emocionante. O passado ainda está muito presente na memória do Morro da Providência, como lembram os meninos moradores da região. Nas ladeiras, o cotidiano da primeira favela do Brasil registrado pelo olhar de Maurício. Autodidata, o fotógrafo nasceu e cresceu no morro e conhece como ninguém as singularidades do lugar. O espaço começou a ser ocupado há 120 anos por ex-combatentes da Guerra de Canudos. Parece que o tempo não passou. Parece que é uma ilha. As forvelas são ilhas. As fotos de Maurício estão nessa exposição, que traça o paralelo entre o povoado de Canudos, no sertão baiano, e o Morro da Providência, considerada a primeira favela da cidade. A população de ambos os locais eram tidas como negações à civilização. E o conceito de civilização era muito forte nessa época. É interessante notar como esse conceito de sertão valia para os dois lugares. Porque eram aqueles locais que, de forma alguma, poderiam ser concebidos como locais da civilização. Então, ambos tinham isso. Ambos os locais eram violentos. Canudos, por conta das tropas do Antônio Conselheiro, que trucidaram ali os exércitos republicanos, algumas vezes. E o Morro da Favela também era perigoso por conta dos seus famosos criminosos, como dizia em prensa. O conflito em Canudos, no sul da Bahia, mobilizou cerca de 12 mil soldados de vários estados. Eles lutaram contra o grupo liderado por Antônio Conselheiro, que defendia o fim da cobrança de impostos e era considerado uma ameaça ao Estado brasileiro. O povoado de Canudos reunia sertanejos pobres e fanáticos religiosos. Depois de quatro expedições do exército para acabar com a Arraial de Canudos, os soldados retornaram ao Rio de Janeiro em 1897. Sem apoio do governo, começaram a improvisar alojamentos nas encostas do atual Morro da Providência. A chegada de combatentes da Guerra de Canudos, aqueles que foram representar a República no embate, voltaram para o Rio de Janeiro, numa época que já havia uma crise habitacional forte, e ficaram instalados no Morro da Providência à espera de pagamento. Então, quando há esse segundo impulso de ocupação no Morro da Providência, acho que o Morro da Providência passa a ganhar sentido de adensamento e aglomeração que caracterizam, de fato, uma favela. Ao percorrer o Morro Carioca e o Sertão Nordestino para registrar o cotidiano dos dois lugares, o fotógrafo Maurício identificou um ponto em comum nos dias de hoje. A violência ainda ronde-se os espaços. Os dois lugares foram muito tensos. Um é um território de tráfico, muito tenso. Então, eu tenho a polícia e tenho o tráfico. E o outro é o Sertão da Bahia, que é super violento. Mas a cidade de Canudos é muito interessante. As pessoas têm uma memória muito viva, diferente da Providência. Essa memória na Providência se perdeu muito. Mas em Canudos eu fiquei muito abismado de como eles preservam a memória. Apaixonado por fotografia desde os 13 anos, Maurício conta que a ideia de projeto surgiu em 2013, quando a história de Canudos e do Morro da Providência se entrelaçaram novamente. Na região baiana, a seca rigorosa remetia aos tempos de guerra. Já no Rio de Janeiro, a revitalização da zona portuária carioca modificou as ruas e o cotidiano da favela. Atento às peculiaridades de cada cenário, o fotógrafo revela como aproveitou a luz em suas imagens. Em relação à Providência, o trabalho à noite, aproveitando as luzes, foi o que eu mais norteei. Mas em Canudos não. Em Canudos eu aproveitei muito o ambiente. Então, é sempre uma luz boa. E aí eu aproveitava sempre finalzinho de tarde ou parte da manhã. E aí é muito rico, é um lugar muito rico de imagem. A exposição fica até o dia 14 de julho na Galeria BNDES, no centro do Rio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.